Bom gente, eu vou falar para vocês sobre uma bebida destilada tipicamente brasileira. A cachaça é tipicamente brasileira? Ela é. É um produto, inclusive, exclusivo do Brasil. Só que a cachaça, a matéria-prima dela, que é a cana, ela não é de origem brasileira. A cana, ela vem da Nova Guiné e acaba que não é um produto de origem do Brasil. Chegou em 1530, mas não é de origem do Brasil. Então, a tiquira já é feita a partir da mandioca, da mandioca brava, e ela varia de graduação de 36 a 54. E ela pode ser obtida pelo álcool, destilado ao pódio simples de mandioca, ou pela destilação do moço fermentado da mandioca. Para isso, para eu fazer esse moço, eu tenho que fazer ou um tratamento enzimático dessa mandioca ou da fécula, ou a forma tradicional, que é feita no Maranhão e no Cerará, que são os principais produtores da tiquira, onde se faz um biju, que é tipo a tapioca, faz uma tapioca, o biju, deixa ele no tempo, ele vai mofar, ele vai criar materiais ali, e depois de um certo tempo, aquilo ali vai sacarificar e você vai poder trabalhar ele na produção da tiquira. Ou seja, eu aqui na fazenda não fiz dessa forma, fazendo um biju ou tipo a tapioca e fazendo esse trabalho, eu fiz a partir da fécula direto, até porque quando você trabalha com a mandioca brava, por exemplo, a mandioca brava, ela tem o ácido cianídrico, e esse ácido, ele pode matar, por isso que é chamado mandioca brava. Então tem esse risco, inclusive na análise da tiquira, você tem um percentual máximo de ácido cianídrico, que é até menor que 5 por 100 miligramas de alcanídrico. Então você tem que saber trabalhar com a mandioca brava para não correr esse risco de ter problema com o ácido cianídrico. E na produção desse biju, você lava a mandioca brava, você rala, você prensa, e aí você vai nesse trabalho, você vai eliminar esse íons de cianeto. A função desse trabalho de fazer o biju é para isso, quando se trabalha com a mandioca brava. Também é muito comum vender a tiquira azul, o que eles usam? Eles usam folha de tangerina, e aí ela fica azul, com o tempo ela vai perdendo um pouco essa coloração azul, mas é muito comum você encontrar tiquiras, tanto no Maranhão como no Ceará, com essas características. Em termos de componentes secundários, segue um pouco a cachaça, só que a tiquira, por exemplo, a CEDES, é o máximo 100, na cachaça é 150. Algo superior, cachaça 360, na tiquira é 260. E aldeísmo, cachaça é 30. Então, é assim, pequenas mudanças, né, desses percentuais, em termos de componentes secundários, né, os congêneres, vai de 200 a 500, na cachaça é de 200 a 650. Então, não é muito diferente, né. Agora, sensorialmente, eu provei a tiquira, é bastante diferente da cachaça, um aroma bem marcante, um paladar totalmente diferenciado. É interessante que na tiquira não é permitido você envelhecer a tiquira. A tiquira você pode armazenar, e citar, armazenada em tal madeira. Mas a legislação não permite falar que a tiquira é envelhecida, certo? Por isso que você não pode usar o termo prêmio, extra-prêmio, reserva especial para a tiquira. Da mesma forma que você não pode usar o termo caseira, artesanal, também para a tiquira, certo? E os cuidados normais, né, com qualquer bebida, não pode usar um frasco parecido com produto farmacêutico, medicamentoso, por quê? Porque é uma coisa que você vai beber e não pode gerar confusão no consumidor, né. Essa questão do termo artesanal também, na cachaça, também é proibido, né. E, então, muitas pessoas falam que realmente a tiquira é uma bebida exclusivamente brasileira, justamente porque a mandioca é exclusiva do Brasil, né, e tudo começou com os índios, né, a produção da tiquira. Antes, inclusive, dessa história do biju, né, eles conseguiam fazer o processo de sacrificação com a própria saliva, e eu cheguei a ver uns vídeos de produção de tiquira, onde realmente os índios cuspiam, né, para fazer essa, acelerar o processo de sacarificação, né, de transformar o amido em açúcar, mas hoje não, hoje eles utilizam essa técnica do biju, né, para fazer esse processo de sacarificação. Então, fica a dica aí, essa sua bebida sobre a tiquira, que é uma bebida tradicionalmente brasileira. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aí para mim, inscreva-se no canal, e quem quiser depois fazer uma degustação da tiquira, a gente já tem, inclusive, clientes, a Margot, por exemplo, que fez, desenvolveu o projeto, isso há mais de 10 anos atrás, a gente começou um projeto de tiquira aqui, acredito que foi a primeira tiquira legalizada no Brasil, foi essa cliente nossa, que fez o curso de Messa Lamiqueira aqui, a Margot, e ela tem uma tiquira que chama Margot, então pode provar ela, eu já provei, é muito boa, tem área envelhecida na Murana, é uma delícia. Um grande abraço para vocês.